Galerinha, relíquia do Nordeste, chegando para mais uma exploração. Eu vou explorar aquela casa, galera, aquela casa ali. Essa aqui não, isso aqui é uma casa. Isso foi do mesmo proprietário daquela casa, só que já é falecido. Chamava Seu Severino Silvestre. É da família Silvestre, aqui desta região. Então, galera, chegando eu aqui para essa exploração, nesta manhã, faz alguns dias que eu não coloco vídeo de casas abandonadas, mas hoje, eu passando aqui, eu resolvi fazer essa exploração. Vem comigo. Antes de você curtir, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para assim você receber todos os conteúdos do relíquio do Nordeste. Está uma fera ali, ó. Bom dia. Vai estar amarrado. Se preocupe não, que eu estou fazendo um vídeo aqui, viu? Tem uma fera ali amarrada. Perigosa. Então, galerinha, foi a moradora da casa que saiu, né? Aí eu preveni que estou fazendo um vídeo, né? Galera, está fechada. Provavelmente não vai dar para me mostrar por dentro, né? Mas vamos mostrar por fora. Galera, como este canal, ele é especialista em mostrar relíquia, para a galera. Essa baraúna. Essa baraúna, ela deve ter aproximadamente... Eu asseguro para você que ela tem mais de 100 anos, essa baraúna. Não tenho nada com você. Fique quieto. Eu estou fazendo um trabalho. Pézinho. Ela tem um lugar muito agradável, né? E tem essa pequena casa aqui, abandonada. Como eu já adiantei para você, eu não vou mostrar por dentro. Meu amigo... GGHD vai este conteúdo para você, meu amigo. Olha, galera. E mais os outros amigos, que eu não lembro agora, né? Olha, galera. Uma relíquia aqui, olha. Este é uma verdadeira relíquia, galera. É o antigo carro de boi. Roda de madeira. Achava muito bonito o cocão desse bicho cantar. Carregado com ração para o gado. Olha, galera. Tem mais duas rodas ali, um eixo. Galera, este é uma relíquia aqui do Nordeste. que foi substituída, né? O carro de boi foi substituído pela carroça de burro. Roda de pneu, né? Que está encostado aqui, galera. Isso é uma verdadeira relíquia. Você aí no seu estádio. Você no seu estádio aí, você utilizou muito, né? O carro de boi. Eu creio que sim. Aqui, galera. Falando da relíquia, eu já falei no vídeo meu aqui sobre o pinhão. Isso aqui é o pinhão branco. Que ele é medicinal também, viu? Ele serve muito para dor de dente. Você pega o leite dele e coloca no dente furado. O dente estoura todinho. Olha, galera. Pequeno casebre, né? Abandonado. Neste lugar aqui. O rapaz ali está nervoso. Bom, galera. Vou fazer esse pequeno vídeo para você. Você que estava com saudade Me encobrando, né? As casas abandonadas, está aí. Mas vai ter mais. Vai ter bem mais. Eu estou sobando um tempo. Que pena que não dá para mostrar por dentro, né, galera? Eu gostaria de mostrar. Eu gostaria de mostrar por dentro. Não sei se vai ficar aqui uma foto de capa, né? Eu vou ver. Por essas brechas aqui. Eu vou ver o que é que dá para me mostrar. Por dentro. Olha, galera. Queria que não dá para mostrar muito. Vamos ver aqui, galera. Queria que não dá para mostrar. É o máximo que eu posso fazer. Que as portas estão fechadas. Isso aqui, certamente, era um armazém de guardar ração de animal, né? Bom, galera. Que era de guardar ração de animal. Certamente. Não vou chegar mais perto daquela brauna, porque aquele rapaz ali, ele está... Ele está meio brabo. A rolinha branca cantando, dá para ouvir. Vou me encerrando. Vou me encerrar esse vídeo. Eu vou... Vou ver se dá para deixar aqui uma foto. Uma foto de capa. Deus abençoe a todos. E até o próximo episódio de Casas Abandonadas deste canal Relíquido Nordeste. E vai ter uma foto. Um longo prazo. Umריligtimo. Um Luis...